Música O melhor que eu tenho pra te dar Está no próprio coração Quero sempre andar do seu lado No inverno e no verão Você é pra mim Um presente de Deus E o nosso amor nunca vai acabar Pra você Essa é a nossa canção Pra você Essa é a nossa canção Preciso tanto de você Você completa minha vida E quando a noite vence o dia Você me leva pra casa Preciso tanto de você Minha alma gênia Quero estar com você Por toda a vida Quero estar com você Por toda a vida Minha alma gênia Minha alma gênia Eu amo você O melhor que eu tenho pra te dar Está no próprio coração Quero sempre estar do seu lado No inverno e no verão Você é pra mim Um presente de Deus E o nosso amor nunca vai acabar Pra você, essa nossa canção Pra você, essa nossa canção Preciso tanto de você Você completa minha vida E quando a noite vence o dia Você me leva pra casa Preciso tanto de você Minha alma gêmea Quero estar com você Por toda a vida Quero estar com você Por toda a vida Tchau, meu Deus Aplausos 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 Aplausos